Molega! Molega! Molega, Molega! Molega, Molega! 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 Então, para! Molega, Molega! Molega! Então, 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 para! Eu não sou Molega! Molega! Pa 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 Oh! Filho de-filho desistir... Tô chocada, como é que ele pôde... Desistir assim? Então, 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 então Pa 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 Pô, 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 pô Eu tô chocada, como é que ele pode? Desistir assim ! Sou muito Pá, 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 pá Pô, pô Pá, pô Pá, 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 pá Pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pô El não sou, él não sou, él non sou Boletaan! Voletaan! Vocês querem bolo? Querem? Querem bolo e tão topo! Vocês querem bolo? Querem? Querem bolo e tão topo-tô-tô-tô-tô Não, não, não!